Retornamos agora dia 9, as inscrições estão funcionando ali no centro da Secretaria de Assistência Social. Para acima de 60 anos, qualquer pessoa que queira, que tenha vontade e disponibilidade, pode estar indo lá fazer as inscrições. Começamos então com a ioga, a ioga está funcionando três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 8h30. Retornamos também agora com a hidroginástica, as inscrições estão abertas também na Secretaria de Assistência, ela vai funcionar terças e sextas-feiras, teremos quatro turmas, duas no período da manhã e duas no período da tarde. Teremos também os bailes, né, que é o forró, que é o carro-chefe da terceira idade, ele falou em terceira idade, todo mundo já lembra do forrozinho. Também nas sextas-feiras, agora, nessa sexta, agora será o primeiro dia de retorno, né, das nossas atividades, o nosso forrozinho. Agora com a mudança de horário, né, antes era das 3h às 6h da tarde, agora retornamos das 4h às 7h da noite, né, que eles gostam, assim, ficam com carinho a mais de baile, né, de forrozinho mesmo. Então, quem tiver, quem tiver um idoso em casa, que queira participar, né, estamos de portas abertas para receber todas as inscrições, quem quiser, só procurar a Secretaria de Assistência, temos lá a Deusirene, que está responsável por isso aí, tá bom? Vamos participar das outras atividades também, não só do forró, não, né? Sem contar que é qualidade de vida para melhoridade. Com certeza, né, é outro nível, tem pessoas ali que sofriam depressões e tantas outras coisas, né, estava ali em casa, só parado, hoje não, hoje tem uma nova qualidade de vida, sem falar das viagens que participam, né, vai para fora, conhece novas pessoas, vem convidados também de outras cidades para cá, para o município, então, assim, a qualidade de vida do idoso hoje melhorou muito, então, assim, não fique parado em casa, não, vem participar com a gente também, ó. E só para a gente encerrar, né, vamos lembrar a idade para participar dessas atividades da melhoridade, quais são? A melhoridade, a partir de 60 anos, levando lá o RGzinho para comprovar, né, que tem umas aí que está muito novinha, eu falo, não, você não tem 60 anos, não, mas é porque a qualidade de vida também é outro nível, depois que começa a participar da terceira idade, então, assim, tem 60 anos, vamos lá, vamos participar. Ah, quero só participar só da Hidro, ok, não tem problema, pode participar só da Hidro também, quero participar só da Yoga, perfeito, não tem problema, mas vem participar com a gente de todas as atividades, né, vamos emendar a semana todinha com a atividade aí, vem.